Oh, vinde e contemplai o mundo aos pés do nosso Deus Que quebra o arco, a lança, despedaça e traz a paz Ao nosso lado está o grande Deus de Israel Que encendeia os carros, nele está a nossa fé Tu estás conosco, através do fogo És o nosso abrigo, quando a chuva vem E nos guia sobre as batalhas Para onde iremos, em nossos generais? Oh, vinde e contemplai o Deus Que quando a voz ergueu A terra se prostrou e os montes para o mar moveu Oh, Deus, abriste tudo e mesmo assim nos faz viver As montanhas se prostram ao Deus que nos faz vencer As montanhas se prostram ao Deus que nos faz vencer Tu estás conosco, através do fogo És o nosso abrigo, quando a chuva vem E nos guia sobre as batalhas Para onde iremos, em nossos generais? Se o mar se erguer de tudo é, Senhor, o Deus que acalma o mar Os ventos param pra te ouvir Se a terra tremer e as montanhas se moverem Eu sei que no controle estás Se o mar se erguer de tudo é, Senhor, o Deus que acalma o mar Os ventos param pra te ouvir Se a terra tremer e as montanhas se moverem Para o mar, eu sei que no controle estás Tu estás conosco, através do fogo És o nosso abrigo, quando a chuva vem Quando a chuva vem E nos guia sobre as batalhas Para onde iremos, em nossos generais? Tu estás conosco, através do fogo Oh, 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 oh Sigo su senhora Legenda Adriana Zanotto